Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando para vocês pintar uma garrafa de vidro. Então, para você estar colocando na sua mesa de Natal para enfeitar. Vamos lá pessoal, aprender a pintar? Primeiro você vai pegar o vidro e vai limpar ele com álcool, tá? Deixar bem limpinho, sequinho. Eu peguei esse vidrinho menor, que é aquele vidrinho de papinha de criança. Então, você vai pegar o primer, tem que passar o primer para a tinta aderir, tá? Senão a tinta não vai aderir. Pode deixar secar naturalmente e se tiver com um pouco de pressa, usa o secador. Agora, com a tinta que eu estou usando aqui, a tinta verde soft. Ó, já pintei a parte de baixo e sequei. Agora eu vou pintar essa parte aqui, tá? Que é onde eu estava segurando. Então, relembrando, eu dei duas de mão de primer, depois dei duas de mão de tinta acrílica e agora eu vou fazer uma chuvinha americana e depois uma decupagem. Tô usando a tinta vermelha. Agora a tinta verde, tá? Vou fazer vermelha e a rupa verde. Então, agora já fizemos a chuva americana, secamos. Agora nós vamos fazer a decupagem. Então, para a decupagem, eu recortei esses papéis. Então, eu vou escolher um aqui para me colocar na garrafa. Eu vou ficar com esse daqui, ó. A cola decupagem. Vou passar em todo o papel. Agora eu vou colocar na garrafa. Agora eu vou colocar na garrafa. Agora eu vou colocar na garrafa. Agora eu vou colocar essa decupagem. Eu vou colocar na garrafa. Acho que aqui tá bom. Enfim, tá? Um plástico. E com o banho do centro. Pra fora. Prontinho. Agora aqui eu vou fazer umas nex. Isso aqui que eu vou usar. É uma... Uma textura. Ó. Pode vir com uma lá. Pode vir com uma lá. E aí. E aí. E aí. Pra quem não tem essa... Asinha. Espátula. Pode vir com isso daqui. É uma... Uma... Buxinha áspera. É uma textura isso. Então, eu sequei a garrafa. Fiz essa textura. Então, eu sequei a garrafa. Ó. Tipo assim. Uma neve. Ó. Tá tudo pronta. Aqui a chuvinha americana. E agora é só passar o verniz acrílico. Tá? E ficou pronta a garrafa. Agora, pra enfeitar. Vocês podem estar colocando... Eu separei aqui ó. Pode ser um lacinho. Ó. Eu pintei a tampa também ó. De dourado. Pode colocar a tampa. Ó. Tem isso aqui também. Ó. Oi pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal. Vai lá. Dá um joinha. Deixa um comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida. Pergunta lá que eu respondo. Ok? Sabe por que que ele faz isso? Pra pegar erro. Deixa eu pôr uma bala pra vocês. Se eu não faço. Se eu não faço. Se eu não pensar. Eu não falo. Eu acho que eu não fiquei pensando. Tchau. 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 Tchau.